Giovana, tá chorando por quê? Não, não tô chorando. Claro que tá. Não tô. Na verdade não tá não. Ué, não tá funcionando o filtro. Que filtro? Aquele filtro que faz o rosto ficar chorando. Ah, não tá? Não. Ué? Em mim tá, peraí. Tá vendo? Em mim tá funcionando. Por que que você não tá? Peraí. Peraí, irmão. Ué? Tem alguma coisa estranha. Peraí. Tenta aí. Ó, em mim tá, ó. Não tá não. Tá sim. Eu tenho três mãos. Ai, que jato.